O que é que tem? Faz mal, bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diga, que pensa e que fala Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal, bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Beijinhos com beijinhos pra lá Mãozinhas com mãozinha de traga Vem balançar, amor é balanceio Meu bem, só vem no meu balanço Quem tem carinho para dar Deixa que diga, que pensa e que fala Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal, bater um papo assim gostoso com alguém Vem, deixa que diga, que pensa e que fala Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal, bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Beijinhos com beijinhos pra lá Mãozinhas com mãozinha de traga Vem balançar, amor é balanceio Vem balançar, amor é balanceio Meu bem, só vem no meu balanço Quem tem carinho para dar Mais uma vez um salva Vai, vai, vai por mim Balanço de amor é assim Beijinhos com beijinhos pra lá Mãozinhas com mãozinha de traga Vem balançar, amor é balanceio Vem, meu bem, só vem no meu balanço Quem tem carinho para dar 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 Música 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 Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Beijinhos com beijinhos pra lá Mãozinhas com mãozinhas pra cá Vem balançar Amor é bom, sou eu tão bem Só vem no próprio balanço quem tem Música Música Por favor, mais uma vez Recebam e façam um barulho para o mestre Carlinhos e Jesus Só quero que vocês vejam de pertinho Carlinhos e Jesus Muito obrigada, meu amor de Deus Você, você que é lindo Ir na percussão É isso mesmo É lindo É lindo É o arraso Toca muito E tem um coração No mínimo do tamanho De todos os tambores do mundo Com vocês, Felipe Rosseno Aplausos 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 Aplausos